Hoje vocês vão ver a batalha de bafo mais épica do YouTube brasileiro. Eu fiquei sabendo que vocês são muito bons no bafão. Eu sou o Fábio. Eu, particularmente, nunca perdi e hoje não vai ser diferente. Caraca. Você tá ligado que, assim, se você ganhar, você vai levar esse álbum completinho aqui dos YouTubers. Nossa, mano. Ó, tem todo mundo aqui. Inclusive a Peppa Pig, cara. Olha só, até a Peppa Pig tá aqui. Ela é braba, cara. Como que ela não poderia estar no álbum? Cada um tá com as suas 10 figurinhas na mão? Todo mundo certo aí? Beleza. Então, bora começar a Copa dos YouTubers de Itapau. Eu e você, Ian. Hora da verdade. Você sabe que não poderia ser um lugar diferente. Um lugar paradisíaco totalmente diferente de todo mundo. Água! Bom, vamos lá. Eu pensei em colocar tudo de uma vez, porém, eu tenho uma proposta. Eu topo tudo. Pra você eu não pôr. Meu Deus. Quem escolheu esse lugar? Eu tenho uma proposta pra você. Eu vou colocar uma. Uma só, velho. Tá com medinho? Valendo tudo. Meu Deus. E eu quero que você coloque uma valendo tudo também. Deixou. Tá aqui, amigo. Então, quem virar... Tem que virar as duas, então. Tem que virar as duas. Quem virar essas duas figurinhas, leva tudo. Joga aí. Eu arrumo, eu arrumo, eu arrumo. Você arruma, vai. Aí, se ele virar... Quer arrumar pra mim? Vou, eu vou arrumar pra você. Vou arrumar pra você. O que é isso, menino doido? Tá bom, tá bom, tá bom. Parou, parou, parou. Calma aí. Não, eu bati. Era o mosquito, cara. Que droga. Vou fazer igual eu vi eles fazendo. Porque eu tenho um negócio assim. Meu Deus. Vai. Sai! É uma vez só. Eu achei que a gente pegou uma superfície errada, né? Só que eu vou no método paranaense agora, lá de Londrina. Porque lá a gente bate em cima. Um, dois, três e... Uma foi. Uma foi. Eu vou aqui no método ainda. Ah, moleque. Tudo bem, de novo, vai. Ai, caramba, que droga. Ai, não. Isso, minha chance, minha chance, minha chance. Que droga, cara. Luiz e Matheus. Vamos lá, hein. Vocês têm dez figurinhas cada um. É isso, eu vou colocar logo o R10. Ah, é? Bora, Matheus. Beleza, então, pô. Não vou arregarão. Vamos embora. Lembrando que quem passar daqui já vai pra uma semifinal. Limpa. Barra. Ganhei. Eu arrumo. Pode arrumar, do teu jeito. Nossa senhora. Foi até a metade, não. Caraca, não virou nenhuma, mano. Meu Deus do céu, tá? Vou lançar o verdadeiro barco do Rio de Janeiro. Nossa senhora, nada também. Luiz, agora é o seu momento de brilhar. Acaba. Nossa! Meu Deus do céu, velho. Pararam duas ainda. Arregaçou. Virou praticamente tudo. Eu vou recuperar. Tem que me recuperar de alguma forma. Que isso? O que foi isso? Isso aqui é de segurança. Parece até magia, caralho. Agora eles vão ter que colocar quatro figurinhas no total. Ganhou, o Matheus ganhou. Eita! Virou duas, virou duas. Você cometeu um erro grave, cara. Você pode agora ter chance de novo. Aqui, ó. Ah, que isso? Vou ter que usar a magia aqui da segurança. A real é que o Luiz, eu achei que ele já tinha vencido a partida. Mas agora eu tô vendo que o Matheus tá indo bem, cara. Vai ter um monte de partida e a gente vai ver quem que vai vencer. Mas vamos lá, vamos continuar. Ai, ai, ai. Agora é o momento de você ganhar. Nossa, mentira! Mentira, cara! A figurinha deu um flip, velho. Eu vou na segurança. Até agora me trouxe a vitória, então eu vou fazer a magia. Não, não! O minha, o minha, o minha, o minha. Vou rápido agora, hein? Rápido. Bom! Ah, não acredito. Pô, eu tô batendo a figurinha, tá rodando três vezes, não para. O segredo é você medir a força do arco. Pô, aqui o cara é quase o mestre do vento. Nossa, virou tudo! A aposta tá ficando mais alta aqui. Tá valendo uma vaga, hein? Tá valendo uma vaga na semifinal, mano. Nossa, velho! Eu não viro a turma. Uma vez, Matheus. O minha, o minha, o minha. Virou! Virou tudo! Agora é o momento, agora é o momento. Vai, agora vai rapelar. Tá. Vou por cima, vou por cima, porque eu acho que a palma não tá dando sorte. Uma. Uma. Caraca, aí o negócio tá doido. Vai, vamos lá. Agora acaba, Matheus. Eita! Até que fim. Ei, se você tá na semifinal já, Luiz. Agora tá aberto, vamos fazer as partidas e vamos ver quem vai mandar melhor aí no tapão. Bom, gente, vou disputar aqui com a Gi e eu vou casar cinco cartilhas com uma. Tá, eu vou, tá. Vai ficar jeito não pra usar a técnica? É, não, ué. Cada uma faz as duas técnicas. Uou, foda. Calma, Adai. Não, calma. Calma, eu tenho mais cinco. Tenho mais a perder, né? Então vai. Agora tu não vai ter nem chance de bater, né? Calma. Vou usar que a minha técnica caibosa. Levantou. Assustou, né? Tô superassustada. Se eu virar, você acabou batendo. Tá doendo? Não. Tô, não. Agora acabou pra você, Gi. Acabou. Não, acabou. Bota aqui de novo pra tudo. Tudo ou nada, agora. Acabou. Acabou aí, Rafa. Rafa. Esse desafio eu quis ver de perto porque, assim, me falaram que o cara aqui é bravíssimo. É, ele é bom, mas o problema é que quem ensinou foi ele. Essa, então, é cinco para o mundo, meu direto. Cara, ó, figurinha do Brasil em jogo, só que mais que isso. Agora tá valendo uma vaga na semifinal. Vamos ver aqui quem que vai levar, porque tá valendo um álbum dos youtubers. Câmera, chega aqui no paraímpa aqui, ó. Impa. Tira essa mão aí, que eu já conheço essa jogada. Ih, o que que é isso? O que que é isso? Eu ganhei, eu ganhei. Mentira, não. Valeu, valeu. O cara tá tentando passar a mão no faroímpa, cara. Deu eu. Vai, vamos lá. Eita. Renaldinho não perdoa. Vai, 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 vai. Vamos ver, o negócio vai ficar louco aqui, galera. Põe só um negócio. Nossa, eu achei que era o Toguro aqui, mano. Eu jurava que era o Toguro aqui na Holanda, mas tudo bem. Nossa. Eu errei uma vez, agora duas, eu não perdi lá, não. Não é possível. Ai. Nossa, um flip, mano. Agora se eu perder agora, eu desisto de deixar ela passar de fase. Ai, caramba, mano. Caraca. Esse é o Renaldinho batendo de verdade. Lari, agora pegou, hein. Se você perder agora, acabou, mano. Ipa. Parra. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tinha o minha. O minha. Nossa. Vou falar a real, você quase levou quase o bolo todo. Ai, meu Deus. 3, 2, 1 e... Tá fechado. Quero ver o próximo desafio, gente, tá? Tá. Ipa. Eee, yes. Vai, eu que é jeito. Eu que é jeito. Quantas, quantas, quantas? Todas. Não toma. Ih, joga. Agora é minha vez e se prepare, porque pode ser que eu vire tudo, tá? Não, não, não. Pede, pede. Vamos lá, vamos lá. Agora acabou pra você. Não, 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 vai errar. Concentral, viu? Yes! Tu mudou! 20 figurinhas que eu tenho agora. Não! Agora eu vou desafiar a Aninha. E assim, eu tô morrendo de medo, porque ela é a primeira dama do Enaldo Bafão. Também sou conhecida como Rainha do Bafão, sabe? E, gente, eu vou te rapelar hoje. E lembrando que tá valendo uma vaga na semifinal. Quem ganhar vai levar esse álbum dos youtubers. Aninha, vamos fazer o seguinte? Eu coloco cinco e você coloca cinco. Beleza, vamos casar cinco cada um, então. Nossa, cara, eu tô muito tenso. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ah, você não viu isso aqui. O que foi isso? Isso aqui é o de tsunami. Nossa, é o Kamehameha. Ele vence o papel. Ah, isso daqui não existe na minha cidade, não, hein? Em BH existe. De tsunami? É, ele vence papel, tesoura e pedra. Bom, enfim, tudo bem, eu não conheci elas. O que é isso? Eu tô só selando no chão aqui. Que bebê é esse, gente? Vamos ver. Ai, meu Deus! Uma, ela virou uma. Eu dei uma treinada pra fazer essa copa. Então, vamos ver se realmente vai funcionar. Uou! Aqui, gente, consegui virar. Faltaram quatro figurinhas ainda. Pode continuar, vamos lá. Uh, já errou. Uh, já errou. Uou! Ela deu dois loopings, cara. Ela deu dois loopings, cara. Vou colocar aqui o da seleção brasileira na frente pra me dar sorte. Ai, cara! Não é possível. A sua quase deu loop também, viu? Vai lá, Aninha. Agora você deu mole. Você deu espaço pra mim. Não, 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 não. Mas tá de brincadeira. Virou do Brasil, hein? Agora aqui, já peguei o jeito. Dobrou um pouquinho. Ai, você prometeu tudo, entregou nada, né, Reza? Eu tô com muito medo de não ir pra semifinal, gente. Mas vai, pode ir lá, Aninha. Uh! Boa! Não mexeu, nem mexeu. Pegou errado aqui. E? Uou! Consegui, consegui, consegui. Quantas você tem aqui? Eu consigo casar ainda. Sete. E aí, você topa colocar sete? Tudo ou nada. Tudo ou nada. Demorou, tô tomando então. Vamos lá. Parou, ímpar. É, né? Eu não quero mais enfrentar esse negócio. Tá, ímpar. Par. Ai, ela ganhou. Tá valendo tudo, galera. Tá valendo tudo. Nossa senhora! Ela virou duas. Eu não tô no dia bom hoje, virei só duas. É o meu momento, gente. Agora eu posso quase rapelar ela. Ah, tá bom. Calma aí, calma aí. Não, o que que é isso? Ela tá querendo virar a minha carta? Vamos! Ó, você tem duas figurinhas, Aninha. Vou casar minhas duas. Ai, meu Deus. Par. Yes! É agora. E... Uou! Consegui! Tá na semifinal, cara. Eu tô tenso, mas vamos ver o que que vai acontecer. Essa galera tá na semifinal. E agora nós vamos ver quem vai realmente ir pra final. E assim, eu só vou falar um negócio, tá? O pai tá brabo. Renaldo, olha, eu disputei com o Aninho. Eu que ensinei ela. E eu rapelei. Calma, calma. É a semifinal, Luiz e Rafa. Tranquilidade, hein? Sem treta. Tranquilo. Já tô revoltado aqui, hein, pá? Acabou a bola. Ganhei. Tá, vocês colocaram tudo. Tudo, tá tudo aqui. Nossa, tá valendo tudo, gente. Isso é loucura. Um, dois, três e... Uou! Acabou! Acabou! Acabou na final. Meu Deus, ele tá na final. É, calma. Acabou na final. Lutar na final. Primeiro finalista! Próxima semifinal. Renaldinho e Thiagão. Renaldo, você tá com muita pressão. Pressão por quê? Não, porque você tem o título de ser o cara. A gente vai fazer o seguinte, é cadenciar aqui, ó. Vamos de cinco. Porque se eu for de cinco, tiver muito azar e ele virar tudo, eu tenho mais cinco pra tentar. Boa chance. Eu não vou botar tudo a vermelho de cara. Thiagão, o negócio vai ser tenso, hein? Você sabe que o cara, ele é conhecido como o brabo do bafo. Ele é o brabo do bafo até encontrar outro mais brabo do que ele. Ah, velho. Pode ser que você é o Thiago Bafugo. Pode ser. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Ih, papá. Ai, nossa. Vai lembrar que o primeiro é teste, hein, se virar tudo. Com calma, Thiagão. Tranquilo. Sem pressão. Meu amigo! Na moral, assim, pra entrar no canal do Renaldo, provavelmente passa por um teste de, tipo, você é bom no bafo. Qual tem o Enem pra entrar na faculdade? Vou entrar no meu canal e vou ter que passar por um minho tapão. Vocês vão colocar cinco de novo? Então vai. Nossa senhora, meu Deus. Pô, esse chão aqui tá muito sólido, cara. Nossa, velho. Deu um flip. Meu Deus, eu juro, eu não tô acreditando. Agora tem que ser bem fraquinho. Só um toquinho. Cara, o que tá acontecendo, Renaldo? É o chão, mano. Nossa senhora. Desculpa, é sempre o chão, né, Renaldo? Meu Deus. Meu Deus do céu. Renaldo. Calma, calma. Cinco de novo. Cinco, vamos ver. Tá rolando o risco do Renaldo não ir pra final. Eu não acredito. Virou, virou bem, virou bem, virou bem. Cara, ele, oh, ele não tá errando uma. Eu acho que o solo tá apropriado pra você. Se eu perder, eu tô donado. Se eu perder, eu tô donado. Cinquinho, vamos ver. Caraca, gente, ele ganha todos os faroímpares, vai. É, mas já no bato, não posso dizer o mesmo. Mas você chama aqui, né, gente? Você me colocou no campo do adversário, cara. Renaldo tá arriscado. Nossa, agora é a chance. Pra acabar, pra acabar. Uou! Virou tudo. Calma aí, acabou ou tem mais? Tem 16 aí. É, você tem mais aí. Pode colocar o restante. Tudo? Cara, eu acho que vocês podiam ir pro tudo ou nada. Nossa. Tá valendo uma vaga na final. O Renaldo e o Thiago vão disputar agora. Vamos ver. Nossa! Meu Deus do céu! Você tem noção que se ele virar tudo, acabou. Eu tô fora, pô. Nem finalista eu sou, velho. Tá valendo tudo. Tá valendo a vaga na final. Vamos ver. Uou! Meu Deus! Virou, virou. Seguinte, Thiagão. Minha proposta vai ser recusada. Eu aposto as duas. Eu aposto todas as duas. Isso tá uma loucura. Isso realmente tá uma loucura. Parou, ímpar. Você quer? Que ímpar, né? Vai. Então, Renaldinho ganhou. Renaldinho, tá valendo uma vaga na final. Nossa, para tudo! Para tudo! Ele tá na final! Meu Deus do céu! Cara, assim, tudo na vida tem que ser com dificuldade. Tem que ter uma barreira difícil pra gente quebrar. Acredite nos seus tons. Eu tô na final! E da final eu não saio! Renaldinho tá na final! Última vaga pra final, eu contra Ian. Eu não vou afrouxar porque é você não, hein? Não, vai com tudo. Eu tirei a Aninha. Você tirou o Joãozão. Você vai se arrepender disso, mano. Vai se arrepender disso. Vai, vamos colocar cinco aqui, então. Joaquim, pô! Ah, não! Tira! Não, calma aí, calma aí. Eu que tenho que arrumar. Arruma aí que essa mãozinha aqui, ó, tá como... Tá potente! E... Ai, mano! Quase, quase! Cara, eu vou fazer isso de lado. Vai! Eu tô muito ruim nisso, cara. É difícil levantar dez figurinhas, cara. Ainda mais pra gente que não tem tanta prática. Isso, de lado não tá indo. Virei, virei. Virei uma, virei uma. Cara, eu vou tentar aquele negócio que eles fazem. Tá bom aqui, tá bom. Começando a pegar o jeito do negócio. Mais uma, mais uma, mais uma. Beleza, vamos. Tá difícil, galera, mas tá valendo uma vaga na final. Vamos. Nossa, quase que subiu tudo, velho. Boa, 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 boa. Vou botar mais cinco e é pra rapelar. É pra final, vamos. Bora, que donado. Eu tô muito tenso. Eu vou pra final da Copa. Tá bom. Já aqui, hein, pô. Yes! De novo! Ai, virei uma, virei uma, virei uma. Nossa, cara. Eu tô muito... Eu já tô com os dedos doendo. Não! Boa, boa. Caraca, faltam poucas. Meu Deus, quase, velho. Tô na final! Tô na final! Obrigado! Nossa, é isso. E agora eu vou tentar representar o canal na grande final. É isso. Caraca, agora os caras tão brabo, hein? Só que assim, só queria falar que eu tô nesse negócio também. Eu vim pra ganhar, velho. Eu também. Ninguém sai de casa pensando que vai perder. Luiz, eu vi que você rapelou geral também. Mas, vamos ver o que vai acontecer agora. Vocês viram que ele com a Rafa foi de primeira, né? Então, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Vamos começar, então, essa final. Eu tô muito tenso porque tem torcida aqui! Olha só, vamos lá. Vamos colocar cinco figurinhas. Pra começar, lembrando que vai jogando. Quem for perdendo as suas figurinhas é eliminado, beleza? Então, cinco figurinhas aqui. Ai, caraca, eu tô muito tenso, velho. Tô nervoso também. Dois ou um, dois ou um. Dois ou um. Tá, você vai ser o primeiro? Eu vou ser o primeiro. Então, já quem pôs e você, já quem pôs. Ah, não! Eu já sou ruim aí, eu tô ferrado, mano. Aqui tem 15 figurinhas. Por que ele tá mexendo a mão na figurinha? Pode mexer. Maceta, maceta. É, grande tapão, é clara. Você arruma, eu exclui, eu quero bater. Lembrando que tá valendo um álbum dos youtubers. Então, vamos lá. Eraldinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quero ver, vai, vai. Vai, não, vai, não, vai, não. Errou! Vamos! O Eraldo erra, tipo, em gol da Copa. Pedro, ajeita aí as dele, cara. Não deixa ele ajeitar, não. Vai, 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 vai. Vai conseguir, Luiz. Concentra, concentra. Vamos, Pedro! Pedro, vamos, Pedro! Agora é minha vez. Meu Deus, vamos lá. Caraca, foi um peidinho aqui, mano. Eraldão, mostra por que você veio. Rapela ele. Rapela ele, Eraldão. Só coloca aí e vamos ver. Acabou de arrumar? Vai, vai. Porque na regra o tamanho, cara, ele arruma. Tá inventando a regra, o cara. Eu gosto assim, final tensa aqui. Vamos ver. Ai, ai, ai. Caraca, sobrou o seis. Vamos lá. Ele pode virar ao lado. Arruma direito esse trem. Estão muito cheio de regra. Não tem isso. Bateu de lado. É minha chance, é minha chance. Bora, Rezendão. O que ele fez, meu Deus? Essa minha batida foi ridícula, cara. Ele tá precisando de um intensivão. Tensão. Tensão. Não! Ficou, mas não foi. Bora, vai, hein. É isso. Caraca, moleque. Eu tô lascado, eu não ganhei nada nessa rodada. Mais cinco, então. E se eu perder essa rodada, eu já tô eliminado. Vamos lá, cinco. Tem que ganhar as quinze, cara. Eu tô suando mais uma tampa de marmita aqui. Vai, vamos lá. Dois ou um. Ah, quem rir. Tirou de frente, é o último, é o último. Nem querer jogar a escadinha, não. Vamos lá, tá a escadinha, ele dá um pouquinho. Mano, não, 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 não. Agora, já quem pôs eu e você, né? Vamos lá, já quem pôs. E o ovo, de novo. Apelado, apelado, apelado. Calma, não conte com o ovo da galinha. Vai lá. Aqui. Virou uma. Só uma, só uma. Agora sou eu. Ah, cara. Nossa, eu tava tão bom, hein. Agora eu tô tão fumo. Acabou, 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 acabou. Se o Reinaldinho virar tudo, acaba as figurinhas do Pedro, velho. Momento tenso aqui. Amor, mostra o poder do seu papo. Aí, ó. Eeeeee! Falha na Matrix! Caraca, eu tenho a última chance. Caraca, eu sou um coitado. Ó, esse solo aqui não tá apropriado. Eu tava pensando aqui e tipo assim, a minha chance agora é praticamente zero. Mas tudo bem, vamos lá. Agora, Reinaldinho. Mano, o que foi isso? Caraca. Nunca vi isso. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Mole, mole, mole. O negócio dele não é bafão. Olha o suor da cabeça do homem. Cara, tudo isso eu tentei pra... Eu não ganhei uma figurinha. Vai jogar dominó, Rezende. Mas assim, de qualquer forma, eu fui o terceiro colocado. Parabéns pra vocês. Eu fico de fora até. Luizada, eu entro na final, coloco 10 aqui pra gente fazer esse x1. 10 figurinhas. Vamos lá. Tá valendo praticamente tudo agora. Reinaldo, é o seu momento. É o seu momento, cara. É o meu, é o meu. Reinaldo. Eita, virou bastante. Ele virou muito, hein. Virou muito, virou muito. Mas ali queimou. Olha aqui, olha aqui. Tá pra cima. Se não bater, você ia virar. Uma boa. Agora sim, só pra eu saber. Você tem quantas figurinhas? 5 figurinhas. Ainda não acabou, Reinaldo. 5 figurinhas. Eu sou pá e vou colocar 2. Eu tenho a mente. Ué, mas eu ganhei, queridão. Eu pedi ímpar, tu pediu pá. Eu sou pá e vou colocar 2. Eu sou pá e vou colocar 2. É o ban na cara dura. Oi, Reinaldo, você não precisa de chupê. Momento da... Eeeepa! Vamos lá! Ô! Vai, Reinaldo! Para levar esse álbum pra pegar cá. Pra Londrina. Vai pra Londrina. Tudo menos Londrina, cara. Caraca, mano! Os caras tão muito viciados nisso, velho. Vai! Nossa senhora! Cara, Luiz, tem 3 ainda. Tem 3, tem 3. Noooooooooooos! Meu Deus! Eu tô criando aqui o maior duelo de todos, mano. Os caras são muito brabos. Eu nunca pensei que um campeonato de bafão ia ser tão emocionante. Se virar, tudo acabou. Ai, meu Deus! Reinaldo, me dá gravou pra ele também. Os caras tão muito... Roda com o suor no chão, Reinaldo. Ai, caraca, mano! Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar pros dois. Então tem 1, 2, 5, 6. 6 figurinhas aqui na Londrina. Vai lá, já que empurrou. Já que empurrou. Foi o dia de tsunami. Então eu vou arrumar aqui pro Luiz. Errou! E agora se o Reinaldinho virar, acabou. Ele vai errar. Ele vai errar. Acabou! É, já acabou! Não tem como! É o campeão! Vou fazer meu álbum! Reinaldinho! 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 E assim, o álbum do YouTube é pro Reinaldinho! Reinaldinho! Reinaldinho!